Além de ter uma fama garantida no YouTube e ser uma grande influenciadora digital, Viih Tube é uma mulher rica. Ela ganha muito dinheiro e sabe muito bem como exufruir de uma vida de luxo. Mas você já parou pra pensar como vive essa youtuber? Nesse vídeo eu vou estar explicando tudo pra vocês e mostrando, tá? Roda a vinheta! Começando por carreira, nascida em 2000 na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, Vitória Felício Moraes, mais conhecida como Viih Tube, começou sua carreira como influenciadora digital logo aos 12 anos de idade. Em pouco tempo, a jovem começou a conquistar um público no YouTube, onde fala sobre temas comuns da adolescência, da juventude. Com quase 10 anos de trajetória de seu canal, a Viih Tube hoje soma mais de 11 milhões de seguidores no YouTube e é um dos principais nomes brasileiros da plataforma na atualidade. Viih Tube ganhou tanta popularidade com seus vídeos que acabou recebendo uma série de convites para outros projetos. Em 2020, por exemplo, a youtuber lançou seu primeiro filme chamado Amiga do Inimigo, que está disponível no Netflix. Aceitou também outro convite da Rede Globo para participar do BBB, onde ela não ganhou. Apartamento. Apesar de ter 20 anos de idade, Viih Tube já faturou a quantia milionária ao longo de sua carreira. A influenciadora não economizou na hora de investir na sua residência. A youtuber é dona de um duplex de 400 metros quadrados, o apartamento que conta com um elevador particular, que fica no oitavo andar do prédio e possui uma vista de tirar o fôlego. O duplex da Viih Tube possui uma suíte ampla, com closet, banheiro espaçoso, tudo isso com uma belíssima decoração moderna, todos em tons claros. Mas a youtuber já deixou claro que quer reformar o seu imóvel, fazendo várias mudanças na decoração de seu apartamento. Porém, em um vídeo em que se apresentou, né, mostrando o seu apartamento, para seus fãs, Viih Tube revelou que o closet é a parte que ela mais gosta de seu imóvel. A área externa de seu apartamento conta com um espaço de convívio e mais uma piscina, e enquanto a youtuber participava do Big Brother Brasil, seu apartamento passou por várias reformas. O valor estimulado de seu duplex é em torno de 2 milhões e 400 reais, e só tem a aumentar. Viagens faz parte da sua vida. A influenciadora realmente sabe como aproveitar o seu dinheiro na hora de viajar por aí. Um dos lugares favoritos da Viih Tube é o estado da Flórida, nos Estados Unidos, sendo que ela já foi mais de uma vez para Orlando. Durante suas viagens, além de fazer compras e curtir também os pontos turísticos, a youtuber aproveita para produzir os seus conteúdos para seu canal. E falando em fazer compras, esse é um dos hobbies favoritos dela. Em uma de suas visitas aos Estados Unidos, Viih aproveitou para comprar um iPhone XS, que na época estava no auge e custava mais de 5 mil reais no Brasil. Procedimentos estéticos. Mesmo sendo tão nova, Viih Tube já passou por diversos procedimentos estéticos, o que mostra que ela não se importa em gastar grandes quantias em dinheiro com sua aparência. Entre os procedimentos que já foram feitos pela loira, estão os procedimentos labial, plásticas nos seios e a LipoLED, técnica que está na moda entre as celebridades. Ela implantou cerca de 320 ml de silicone nos seios, depois de passar por uma cirurgia de mastopixia, que remodela e levanta essa parte do corpo. Para se ter uma ideia, a LipoLED, ou lipoaspiração de alta definição, pode custar mais de 40 mil reais. O procedimento, além de remover as gorduras localizadas, dá uma maior definição no abdômen, parecendo aquele efeito tanquinho. O preenchimento labial também não é nada barato, pode chegar a mais de 5 mil reais. Uma parte de sua gordura retirada na lipo foi colocada em seu glúteo. Carros. Viih Tube parece gostar bastante de veículos, já que em todas as suas viagens, ela sempre está alugando e tirando fotos em veículos luxuosos. Quando ela completou seus 18 anos, comprou seu primeiro carro e fez questão de mostrar a nova aquisição para seus seguidores do YouTube. A Influencer comprou um Mini Cooper semi-novo. Ela disse que tinha medo de comprar um carro zero, já que seria seu primeiro veículo, e tinha medo de arranhar ou danificar o seu carro. De qualquer forma, para ser o primeiro carro, podemos dizer que a YouTuber já começou bem, pois um Mini Cooper zero pode chegar a custar algo em torno a 200 mil reais. Viih Tube ama uma festa. E para comemorar os seus 19 anos, por exemplo, a YouTuber realizou uma festa com uma produção milionária. A comemoração foi feita na mansão Victoria, na cidade de São Paulo. E o tema da festa era bailão do pijama. O figurino de Viih Tube não tinha nada de simples, já que foi feito com base nos desfiles luxuosos da marca Victoria Secrets. Ao todo, estima-se que ela tenha gasto algo em torno de um milhão de reais nessa sua festa, que contou com uma decoração de luxo, possuindo um belo buffet e até mesmo a participação da cantora MC Mirella. Ela gasta em torno de um milhão a dois milhões de reais para fazer uma festa e entrou no BBB para concorrer um milhão e meio. Já fala aí, galera. Comenta aí o que vocês acharam da participação dela no BBB. Sem dúvida, Viih Tube é um grande fenômeno na internet, possuindo milhares de seguidores em suas redes sociais. No Instagram, por exemplo, ela já ultrapassou a marca de 19 milhões de seguidores, o que lhe permite ganhar um bom dinheiro com publicidades para diversas marcas famosas. No YouTube, a artista consegue alcançar um público muito grande com seu canal, tendo mais de 830 milhões de visualizações desde sua criação, o que representa mais de 4 milhões de reais só com o AdSense. Já na Netflix, Viih Tube é um grande sucesso, tendo seu filme Amiga do Inimigo, ocupando a primeira posição do ranking dos 10 filmes mais assistidos no Brasil. Isso tudo sem contar também seus outros projetos e até mesmo seus livros. E com apenas 20 aninhos e com uma fortuna que só tem a crescer, Viih Tube participou do BBB, ganhou mais visibilidade, tá mais conhecida, mais famosa. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aqui embaixo o que vocês acharam da participação dela no BBB. Deixe seu like, se não é inscrito, já se inscreve aí, tá bom? Amo vocês, um beijo, até a próxima e fui!